O que é que podemos esperar para Beja, Cidade do Vinho, para os próximos meses? São muitas e diversificadas, portanto elas vão ocorrer praticamente ao ritmo de um evento de alguma dimensão por mês e entre esses eventos de maior dimensão, outros, digamos, de uma dimensão mais reduzida, atendendo também é difícil manter um ritmo, portanto, muito elevado em termos de iniciativas, até por algumas limitações financeiras que nós temos atualmente. De qualquer forma, portanto, temos iniciativas que vão desde os espetáculos, grandes espetáculos aqui, até depois pequenas animações em espaços, portanto, ligados ao vinho, nas adegas. Vamos ter uma Beja Wine Party no castelo, vamos ter a Beja Wine Experience, portanto, que serão momentos de acolher, sobretudo, os nossos visitantes para eles provarem os vinhos no seu contexto natural e, portanto, perceberem a ambiência e a envolvência também humana e da natureza e poderem desfrutar de outros fatores, de outros potenciais que nós temos ao nível do património, por exemplo, e da gastronomia. Depois vamos ter necessariamente a Vini Pá, que será o momento mais alto de todo o ano e vamos ter também a terminar, depois, a encerrar todo este programa, a Vitifrades na Vidigueira, portanto, que foi uma das câmaras que desde a primeira hora também se associou a este programa Beja Cidade do Vinho e vamos ter necessariamente um conjunto de outras intervenções que seria agora aqui muito exaustivo estar a apresentá-las a todas. Confirma-se que o fecho de Beja Cidade do Vinho será na Vidigueira, portanto? Portanto, o fecho de Beja Cidade do Vinho, o programa geral, terá, digamos, um momento mais oficial de encerramento na Vini Pá, que se como é natural, mas depois terá o seu encerramento mesmo efetivo na Vitifrades, portanto, por solicitação da Câmara da Vidigueira, que nós é evidentemente que aceitamos, como também estamos disponíveis e estamos a trabalhar com as outras câmaras do distrito e da região para que se possam integrar outras iniciativas que dê uma dimensão, portanto, interconcilia e regional a todos estes eventos. O Beja Wine Party e o Beja Wine Experience terá lugar em que altura do calendário? Portanto, o Beja Wine Experience, nós estamos na dúvida se será no final de julho ou será em setembro, dependendo ainda de alguns fatores que temos que analisar. O Beja Wine Experience serão momentos periódicos, digamos, ao longo de todo o ano, portanto, não têm um momento só, são várias experiências de vinho, como o nome indica, ao longo dos vários meses do ano. Quantos de pessoas estão no final do ano, portanto, interrompe o fim, como o nome indica, ao fim de todos os dias do ano. O Beja Wine Experience é um momento só, o exemplo, que amigos irmãs do ano, portanto, interrompe o fim de empréstimo. O que é bom, mas o fim de todos os dias do ano, portanto, mudançando no fim de todos os dias do ano, portanto. O que é importante, como o fim de todos os dias do ano, portanto, estes um momento só, o fim de todo o ano. Legenda Adriana Zanotto